Eu tenho diversas experiências com pessoas com deficiência. Tô falando de experiências sexuais mesmo. E é por isso que eu vou gravar esse vídeo, embora eu quisesse muito ter trazido uma pessoa com deficiência para falar. Só que em tempos de pandemia, de isolamento social, não dava pra trazer nenhum convidado. Mas eu resolvi fazer, então, uma entrevista com uma pessoa em que eu respondo umas perguntinhas, contar as minhas experiências e de fazer algumas indicações. Porque o que a gente tá falando é sobre desconstrução e sobre as pessoas que estão ao nosso redor e que a gente não compreende a sexualidade delas. Rola essa vinheta. E aí, Belovers, tudo bom? Eu sou o Márcio Rolim e esse é mais um vídeo do nosso canal Biquarentona. E de antemão já vou pedindo pra vocês fazerem o quê? Seguir este canal maravilhoso, cheio de assuntos desta gay velha que vem aqui conversar com vocês sempre. Mas pra continuar conversando, aperta esse botãozinho vermelho bem aqui, ó, e segue o canal. Aperta o sininho também pra receber notificação de vídeo novo. E não esquece de seguir a Bi nas redes sociais. Facebook e Instagram. E do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre pessoas com deficiência também fazem sexo. E de como a gente enxerga essas pessoas com deficiência como se fossem pessoas assexuais. Eu sei que muitos de nós aqui, seguidores do Biquarentona, já tiveram experiências maravilhosas com pessoas com deficiência. Mas também sei que a maioria de nós, eu e você... Você, gatinho. Também já deixou de sair com uma pessoa que você se sentiu atraído. Só que quando você soube que ele era uma pessoa com deficiência, você cancelou o encontrinho. Então eu fiz uma entrevista com uma PCD maravilhosa chamada Deide Cunha, que é minha amiga há muitos anos, e ela vai aparecer aqui, ó. Aí eu fui conversar com a Deide, perguntei pra Bonita. As diferentes formas de deficiências podem causar mais ou menos limitações físicas? A Deide disse o seguinte. Existem sim deficiências que limitam mais que outras, mas tudo é adaptável. O tesão se manifesta nas pessoas com deficiência da mesma forma. Tendo um parceiro que entenda essas limitações e esteja aberto a buscar novas formas diferentes de prazer, o sexo flui naturalmente. Lembrando que nem sempre as limitações são físicas. Às vezes são atitudinais. Ou seja, baixa autoestima, por exemplo. Excesso de proteção familiar, falta de independência. Mas essa limitação pode ser diminuída de acordo com o estímulo que é causado no PCD. Basta que tenha alguém disposto a isso. A deficiência que limita o sexo da pessoa com deficiência em que sentido? Sempre haverá um limite. Mas nunca há uma proibição. Para as deficiências físicas, há limitação de posições. Alguns toques mais comuns. Mas tudo é uma questão de conversa. Os PCDs normalmente conversam sobre sexo com seus parceiros antes de acontecer. Ele tinha uma dificuldade de locomoção. Mas super gatinho. Eu estava super afim de ficar com ele. Quando ele falou que eu não me intimidei na hora. Eu topei. Só que qual foi o meu grande erro ali? Que eu propus a ele para mandar um Uber pegar ele na casa dele para trazer ele aqui. Por conta da dificuldade de locomoção dele. E ele falou para mim... Oi? 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 Tudo bem. Falta de informação minha. Também um pouco de excesso de preocupação. A dificuldade de locomoção dele não impedia que ele chegasse até aqui. Pessoas com deficiência, em sua maioria, podem ter vida sexual ativa? Podem, devem e é extremamente saudável. Assim como para todas as outras pessoas. Ou seja... Ficou meio claro aí. Inclusive, já existem serviços de assistência sexual para pessoas com deficiências muito limitantes. Tetraplégicos graves, por exemplo. E aí que entra a questão do parceiro. Se houver a disponibilidade, se houver vontade de uma outra pessoa querer ter contato, afeto, afetividade com uma pessoa com deficiência, ela pode ajudar descobrindo a maneira como essa pessoa encontra o seu sexo. E pode ser uma coisa muito divertida para os dois. O preconceito é o maior limite? Falta de informação? Sim! Lá foi categórica. O preconceito é a maior barreira. A sociedade, de um modo geral, vê as PCDs como assexuais, como crianças, anjos indefesos. Nunca como mulheres, homens que têm gostos, sentimentos e vontades. Tenho amigas cadeirantes que, quando estavam grávidas, tinham que explicar o tempo todo que tiveram uma relação consensual e que não tinham sido estupradas. No aplicativo de encontros, onde eu trabalhei muito tempo no Hornet, eu recebi inúmeras, dezenas de mensagens de pessoas com deficiência que diziam, poxa, eu não consigo arrumar um boy, eu não consigo arrumar um carinha, a minha limitação é uma limitação muito simples, muito pequena, as pessoas sempre me desprezam, eu até evito falar. Já teve caso de eu não falar. Quando eu chegar, o cara perceber que eu era PCD, e aí ele não querer mais me mandar embora, dizer que não rolava. Todo mundo felicíssimo no bloquinho, eu com os meus amigos e as amigas dele vinham na minha direção, empurrando ele numa cadeira. Ele é paraplégico, belíssimo, maravilhoso, super gato. E as meninas que estavam, as amigas dele, começaram a dizer, beija, beija, beija. E foi inevitável, eu dei um beijaço no boy. Tu conhece casais discordantes, com deficiência e sem deficiência, que são felizes e que, enfim, realizaram uma vida juntos? Muitos! Tá cheio de gente se amando por aí. Essa frase é sensacional. Viu? Tá cheio de gente se amando por aí. Tem casais discordantes de todos os gêneros e orientação sexual que tu possas imaginar. Tem casal gay andante, concadeirante, lésbica ouvinte, com lésbica surda, tem trans... Isso é muito importante saber que as pessoas com deficiência estão encontrando suas diversas formas de encontrar afetividade, carinho e amor, de amar e ser amado. Um outro encontro que eu tive com uma pessoa com deficiência era um boy que era surdo. Esse encontro, gente, eu passei uma bela de uma vergonha. Porque eu achava que ele não ia entender nada do que eu fosse falar e a gente saiu pra tomar um café. Eu levei um pedaço de papel com um lápis. O idiota. E ele fazia a leitura labial perfeitamente. E eu tava super afim de ficar com o boy, porque o boy é, tipo, muito lindo, muito gato. Existem muitas formas da gente expressar preconceito. E uma grande parte desse preconceito é um preconceito estrutural. Não é uma culpa nossa, exatamente. O preconceito estrutural, ele é uma construção que vem a partir das comunicações erradas que a gente absorve, da nossa educação dentro de casa, na escola, na rua, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, a gente acaba reproduzindo. Eu não estou dizendo pra você simplesmente abrir seu aplicativo e sair pegando uma pessoa com deficiência. Tá tudo bem, você vai pegar se você quiser, se você não quiser, você não pega. Assim como todas as outras formas de preconceito, como racismo, xenofobia, o femishame com os afeminados. A gente não tá aqui pra discutir isso e você não vem aqui me dizer que você não vai fazer tal coisa por questão de gosto ou porque você não sente atração. A discussão não é essa, tá bom? É muito importante absorver conhecimento. E é claro que vocês podem me dar muito mais dicas do que eu posso dar a vocês. Mas eu vou dar as minhas aqui. Assistam a teoria do tudo, que é a história do grande astro físico Stephen Hawking, que foi interpretado no cinema pelo Ed Hadamane, que ganhou o Oscar de melhor ator, que era tetraplégico. Teve dois casamentos e três filhos. E no filme é muito legal porque o amigo dele se pergunta como é que a coisa acontecia e ele dizia que era automático, que o tesão tava na cabeça. E de fato o tesão tava na cabeça. Assistam também Glee, que é muito fácil, muito gostoso, muito maravilhoso. que tem o Artie, interpretado pelo Kevin McHale, que é um cadeirante que é super talentoso e ele se apaixona por uma das personagens do Glee. E eles têm um namorico e tudo vai acontecendo. E é muito bom pra vocês entenderem também, de uma forma um pouquinho mais simplificada, como é que funciona para o cadeirante, por exemplo, a questão do sexo. Assista a uma série sensacional no Netflix chamada Special. É uma série autobiográfica. Criada, escrita e interpretada pelo Ryan O'Connell, que é o ator da série, que também escreveu um livro que inspirou essa série, chamado Eu Sou Especial e Outras Mentiras que Contam Pra Mim. Ou seja, nesse livro ele diz assim que ele não é, na verdade, uma pessoa especial. Ele não tem nada de especial. Ele é só um cara com paralisia cerebral. E eu vou dar um pouquinho de spoiler. Ele é gay e ele transa a primeira vez lá pelos vinte e poucos anos com um garoto de programa que o tratou maravilhosamente bem. E vai ter segunda temporada, viu? E tem várias cenas de sexo. Assistam também Eu Não Quero Voltar Sozinho, um filme nacional maravilhoso, premiadíssimo no Brasil e fora do Brasil, com o Fábio Aldi, que não é PC dele. Só interpretou um garoto cego. Que é gay também, que descobre que é gay por conta da relação com o melhor amigo dele, que também gostava dele. Porque é um filme que tem final feliz. E essas são as minhas indicações pra vocês. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão comentar aqui as experiências de vocês com pessoas com deficiência. Vocês já saíram com carinhas gays que são pessoas com deficiência? Vocês já deixaram de ir nesse encontro só porque o cara era uma pessoa com deficiência? Vocês ainda têm esse bloqueio? Você, meu seguidor querido amado, é uma pessoa com deficiência? Me conte suas experiências, a sua dificuldade de arrumar um relacionamento, um namoro, uma transa que seja. Titio tá sempre com saudade de gravar vídeos novos, embora não esteja cumprindo as datas e os horários. Mas é preciso que vocês sigam esse canal pra que eu consiga produzir mais conteúdo. Então não esquece, aperta aqui pra seguir a Titia, aperta o sininho pra receber notificação de vídeo novo, compartilha com os amigos, pegue esse link, coloca lá no grupo de WhatsApp, no grupo da família, choca mesmo todo mundo. e segue a Bi nas redes sociais, Facebook e Instagram. E aqui, ó, tá passando dois vídeos super negais. Você nem precisa sair da plataforma, é só continuar maratonando a Bi. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.